O cara que vocês vão gostar, hein? Vocês vão por isso, sabe por quê? O bicho é elétrico. Aonde ele chega, a animação chega junto. Sabe quem que vai vir aí agora, galera? Emice Pedrinho! Esse moleque é fera brava! Ei, ei. Satisfação total, amor. Confesso, tira-me a dor. Te peço simplesmente um fato. E quero conhecer todos os lugares desse mundo. Mas sem você eu não vou. Amor, confesso, tira-me a dor. Ei, família! Te peço simplesmente um fato. Vai, Pedrinho! E quero conhecer todos os lugares desse mundo. E mais sem você eu não vou. Tudo bem, meninas? Então se prepara que hoje eu vou te Pra dar rolé de lanche a fumar Vou mandar um bordão, vou te ramper pra te botar Na casa em alto mar Eu sei que não é o homem E o João se prepara E vida sem alto mar Na casinha Eu sei te arroz dole Eu descendo até Cozando o pai dele Mexe com meu coração Só do jeito que rebolar Gata se envolve Mexe, mexe Pra mim O clima tá forte Então me enlouquece Vamos até o fim Até o fim Então vamos lá Por mim, contigo Vou a qualquer lugar E mais eu só tenho uma coisa pra te falar Que eu só tenho uma coisa pra te falar Amor, como peço tirar Amor, te peço que preste um favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu vou Amor, como peço tirar Amor, te peço que preste um favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Uh, 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 uh É isso aí, esse pequeno homem é uma viagem Só as barulhas Só as barulhas Só as barulhas Só as barulhas É isso aí A melhor viagem Amo esse Pedrinho A casa é sua, moleque Sangue bom Detona tudo, levanta a galera Pô, esse dente tá mais bonito que nunca, hein, moleque Pô, tá impossível, hein Obrigado, moleque Mais uma vez Você tá aqui É um prazer enorme pra gente, tá? Isso igualmente A casa é sua, Pedrinho Obrigado, senhor Vai barulho pro moleque Valeu, Pedrinho